O Pará O Pará Que o nosso olhar Nunca o veja vazio E na paz de suas águas De suave beleza Possamos contemplar Sua imensa grandeza Contemplar Sua natureza Rio Mar O Pará Rio Mar O Pará Sejam as águas De Francisco Mais Sejam as águas De Francisco Mais É o sangue que corre No corpo da terra E a terra quer paz Água doce Essencial Que sacia seus filhos Divino fluido vital Salve São Francisco Salve esse brilho Salve São Francisco Salve este teu rio Que o nosso olhar Nunca o veja vazio E na paz de suas águas De suave beleza Possamos contemplar Sua imensa grandeza Contemplar Contemplar Sua natureza Rio Mar O Pará Rio Mar O Pará Rio Mar O Pará Rio Mar Rio Mar O Pará Rio Mar O Pará Sejam as águas De Francisco Mais O Pará